Rapaziadinha, dá só uma olhada nessa sensibilidade. Fala rapaziada, começando mais um vídeo brabo pra vocês. Nesse vídeo de hoje vou estar te mostrando uma sensibilidade incrível rapaziada. A sensi é muito boa, beleza? Tropa, a sensi de hoje vai estar funcionando pra todo celular, todo tipo de celular, mas que seja Android, beleza? E também vai estar funcionando pra todas as armas do Free Fire rapaziada. E também pra todos os modos de jogo. Ranqueada, 4x4, até campeonato também se você quiser jogar, beleza? Rapaziada, antes de ir pra sensibilidade eu passo algumas configurações pra você fazer no seu celular. Pra ser que tá dando super certo, beleza? Então já partiu aqui pra essa configuração. Bom então rapaziada, a primeira configuração vai ser a velocidade do ponteiro. A velocidade do ponteiro ou né mano, a velocidade do cursor. Isso aí mano, muda os nomes, mas é a mesma coisa. Vai de celular pra celular. Tem celular que é a velocidade do ponteiro e tem celular que é a velocidade do cursor. Mas é a mesma coisa, não muda quase nada. Só muda os nomes, beleza? Rapaziada, a velocidade do ponteiro. Você vai deixar a barrinha lá no máximo, só que você vai fazer o seguinte. Você vai botar tipo uma casinha, tá ligado? Você deixa lá no máximo e volta uma casinha, beleza? Deixando ali já tá funcionando completamente de boa, beleza? Rapaziadinha, segunda configuração. O tamanho da fonte ou o tamanho da letra, beleza? Como eu falei pra vocês, tem celular que muda os nomes, mas são a mesma coisa, beleza? Tamanho da fonte você vai deixar no mínimo. É o tamanho da fonte que eu uso no meu celular e eu gosto bastante, beleza? Então pode deixar o tamanho da fonte no mínimo que vocês vão gostar bastante também. Rapaziada, esse tamanho da fonte aqui né mano, o tamanho da letra, deixando no mínimo. Misturando junto com a DPI, tá ligado rapaziada? Fica mano, um negócio muito surreal, tá ligado? Pra você ficar muito apelona. Então faça isso, rapaziadinha. Terceira configuração, escala de janela de animação ou escala de animação de janela. Como eu falei pra vocês, muda os nomes, mas são as mesmas coisas, beleza? Rapaziada, vocês vão deixar no 0.5x. Mano, deixando ali o celular vai ficar muito mais rápido. O Free Fire também vai ficar um pouco mais rápido né tropa, digamos assim. E eu acho que afeta até um pouco na sensibilidade também. Então deixa no 0.5 que rapaziada vai tá funcionando completamente de boa, beleza? Então tropa, faça isso. Rapaziada, a próxima configuração vai ser lá no Free Fire que vocês vão ter que fazer. Que essa configuração aqui pra muitos aparece, mas também pra muitos não aparece, tá ligado rapaziada? Que é mano, o alto FPS. Mesmo você mano, com o gráfico lá no suave, você colocando um alto FPS, vai funcionar completamente de boa. E mano, o alto FPS rapaziada, deixa assim sua tela mais fluida, com mais fluidez, tá ligado rapaziada? Então quanto mais fluidez, melhor também pra você subir o capo, tá ligado? Então você vai mano, perceber melhor assim o movimento da mira, tá ligado? Pra até subir na cabeça. Então deixa o alto FPS ligado, beleza rapaziada? Vai consumir um pouco da sua bateria? Vai, mas rapaziada, mano, ajuda muito nos seus capas, beleza? Então faça isso que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. A próxima configuração rapaziada vai ser o tipo de mira. Qual o tipo de mira que eu tô usando pra tá dando tanto capa assim? Rapaziada, pra você que não sabe, tem no Free Fire, tem tipo de mira novo e o tipo de mira antigo, tá ligado? Porque é o clássico. Então, mano, você vai deixar o tipo de mira lá no Free Fire, você vai entrar lá em configurações e procura tipo de mira e coloca no novo, beleza rapaziada? Que ali, mano, tá funcionando completamente de boa. Eu tenho certeza que pra você também vai funcionar muito bem, beleza? Rapaziada, a quinta dica, mano. Isso aqui não é uma configuração, uma dica. Rapaziada, muitos de vocês sabem fazer... Mano, muitos de vocês já sabem essa dica, já fazem, tá ligado? Mas, mano, poucos, tá ligado? A maioria não põe em prática, tá ligado rapaziada? A maioria não põe em prática de jeito nenhum. Que é, rapaziada, toda vez que você for trocar tiro com o seu inimigo, Você pega a mira branca e posicione a mira acima do peito do seu inimigo. Mano, sempre faça isso. Toda santo dia que você for jogar Free Fire, né rapaziada? Que você for trocar tiro com o seu inimigo, posicione a mira branca acima do peito do seu inimigo, do lado do ombro, tá ligado? Que, rapaziada, deixando ali, seus capas vão fluir muito melhor. Você vai ter mais chances de acertar o capo do seu inimigo, rapaziada. E vai dar só trilhões. Com essas vezes que eu vou te passar, rapaziada, vai controlar muito bem, tá ligado? Então faça isso, mano. Toda vez que você for trocar tiro com o seu inimigo, posicione a mira branca na altura do ombro do seu inimigo, acima do peito, beleza? Ali tá mequisado, você vai subir bastante capa, beleza, minha tropa? E se você já chegou até aqui no meio desse vídeo, eu quero pedir pra você que você, por favor, né mano, de coração mesmo, se inscreva no canal, rapaziada. Eu quero pedir de coração pra você se inscrever no canal. Deixar muito like, rapaziada, que a meta desse vídeo aqui vai ser 97 likes, rapaziada. Mano, vocês estão batendo a meta aí também, em cada vídeo vocês estão batendo a meta, tá ligado? Então eu peço pra você que você deixe 97 likes aqui nesse vídeo, beleza? Pra mim ficar bem felizão, eu vou ficar muito feliz se nós chegarmos nessa meta, beleza? Rapaziada, então, mano, não se esquece de se inscrever no canal e deixar muito like pra nós, beleza, tropinha? Rapaziada, é o seguinte, mano, se você tem alguma salinha sobrando aí, mano, vai lá no meu Instagram, me manda mensagem lá, aproveita e já me segue, tá ligado? Vai lá no meu Instagram, me manda mensagem, ah, Guiseira, tem uma salinha sobrando, eu vou tirar um x1zinho daquele jeito? Bora, meu parceiro, pode chamar lá no meu Instagram lá, vai lá chamar no meu Instagram e, rapaziada, vou estar à disposição pra vocês o tempo todo, beleza? Então vai lá no meu Instagram, me segue lá, rapaziada. Se você tiver alguma salinha sobrando, rapaziada, eu, mano, vou jogar com você, vou tirar o x1zinho, eu posso até gravar a nossa partida, tá ligado? Eu amassando você daquele jeito, tá ligado, né, pai? Porque aqui o pai amassa, né? Tá ligado, né? Então vai lá, mano, vai lá no meu Instagram, me chama lá se você tiver alguma salinha sobrando, beleza? Então, mano, partiu aqui, enfim, né, mano, já falei demais, partiu aqui pra próxima dica, né? Rapaziadinha, a próxima configuração vai ser o tamanho de botão da tirar. Vou te passar dois tamanhos de botão da tirar, eu gosto muito desses dois, tá ligado? Então, eu tenho certeza que vocês também vão amar. Rapaziada, o primeiro tamanho de botão da tirar vai ser o tamanho 49, beleza? O tamanho 49 é um tamanho pequeno, eu considero pequeno, não sei vocês, mas eu considero pequeno. E, mano, vocês vão gostar bastante. E o segundo botão da tirar vai ser o tamanho 56, tá ligado? É um tamanho que eu considero também maior, tá ligado? Um tamanho maior, pra mim, um pouquinho mais maior, mas... Nossa, mais maior, beleza. Mas, rapaziada, o tamanho maior, né, o tamanho 56 também é o tamanho bom. Então, vai da sua escolha escolher qual dos dois você vai querer, beleza? Eu falo dois tamanhos de botão da tirar, rapaziada, porque tem muita gente que gosta do tamanho maior e tem muita gente que gosta, né, mano, do tamanho menor. Então, vai da sua escolha escolher os dois. Mas sim, né, rapaziada, sempre lembrando pra vocês, você pode pegar a minha DPI, a minha sensibilidade, e, mano, testar com o seu tamanho de botão da tirar, que você está acostumado a jogar, que já tem as manhas dele, beleza? Então, vai do seu critério escolher qual que você vai querer usar, beleza? Bom, rapaziada, ó, chegou a melhor hora, tá ligado? A melhor hora é essa daqui, que é a sensibilidade. Rapaziada, vou falar pra vocês agora a sensibilidade e a DPI, beleza? Então, já pega a canetinha, pega o lápis, vai anotando aí, porque você não está esquecendo de nada, tá ligado? Na dica de nada. Então, já pega aí e vai anotando. Rapaziada, geral, 90, rapaziada. Nossa, mano, a CC é muito alta, tá ligado? Mas, ó, geral, 90, Red Dot, 93, Mira 2X, 96, Mira 4X, 100. Rapaziada, deixando essas configurações que eu falei pra vocês, tudo bonitinho, sensibilidade bonitinho, meu parceiro, é impossível você errar o capa. Vai ser só trilhões sempre. Direto, mano, direto, vai pra cabeça. Pode ter certeza, beleza? Então, faça isso que, mano, eu tenho certeza que eu estou te ajudando. Então, mano, você vai gostar bastante, tá ligado? Então, rapaziada, eu vou falar pra vocês agora a DPI. Mano, a DPI que eu estou usando aqui nesse momento agora, agora, exato momento aqui, é uma DPI 790, beleza, tropa? 790 de DPI é a melhor DPI que eu encontrei, beleza? Então, pode testar, use do jeito que você quiser, beleza? Porque, rapaziada, tá funcionando pra todo o celular. E, rapaziada, também, se a DPI oscilar, né, mano? Não sei como que fala isso aqui, é oscilar, oscilar, sei lá o que eu falo. Mas, se ela aumentar, ela for pra 796, ou ela diminuir pra 790, sei lá, 780, por aí, mano, pode ficar sossegado que ela vai diminuir ou aumentar, mano, tranquilamente, beleza? Então, fica sossegado que ela sempre faz isso, tá ligado? Todo o celular, tipo Android, assim, você muda de DPI. Mano, eles mudam, tá ligado, tropa? Eles aumentam ou abaixam a DPI, por causa que você botou a DPI no celular em pé, tá ligado? Quando você vai jogar, o celular fica deitado. Então, a DPI meio que muda, tá ligado, tropa? Mas, mano, sendo 700, tá bom, beleza? Então, rapaziada, faça isso, mano. Fica sossegado que a DPI vai estar funcionando completamente de boa, beleza? Então, rapaziada, uma coisa que eu quero pedir pra vocês. Mano, treine bastante. Pega 6, pega DPI. Vai treinar lá no mau treinamento. Vai treinar lá no bootzinho, pra você ver, mano. Que lá no bootzinho, você treinando com a sensibilidade, pegando no jeito, pegando as manhas da sensibilidade, tropa, vai ser só trilhões e você vai dar, mano, vários capas, beleza? Então, confia. Só basta você treinar pra você ficar bom com essa sensibilidade, beleza, tropa? Porque assim, se tá bravíssimo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante também, beleza? Então, rapaziada, só treine, mano. Treine bastante pra você ver que, mano, o mudo vai girar, tá ligado, tropa? Mudão girou, meu pai. Mudão girou, pai. Mudão girou. Então, faça isso aí, rapaziada. Que, mano, tenho certeza que vocês vão subir bastante capa, beleza? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, mano, não se esqueça de deixar o like, se inscrever muito no canal aí. Quer dizer, se inscrever muito. É, se inscreve muito também, rapaziada. Então, deixa muito like, se inscreve no canal. Tamo junto, esse foi o vídeo. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram, beleza, tropa? De mandar mensagem pra mim também. Então, rapaziada, tamo junto. Fui. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.